Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Tropic 6 aqui no canal do Aki, mas pra receber vocês comigo. Galera, eu quero agradecer você demais que participou aí do primeiro episódio ativamente, dando dicas, dizendo o que a gente deve fazer, o que não deve fazer e tudo mais. Isso me ajuda demais, tá, galera? Eu sou, assim, muito longe de eu ser um especialista, nunca fui em Tropic 6 e faz muito tempo que eu não jogo Tropic 6, então, assim, a dica de vocês tá ajudando demais, tá? Vamos pra jogatina que eu quero mostrar pra vocês o que nós vamos fazer aqui hoje. Galera, antes da gente começar, gostaria de realmente pedir pra vocês deixarem like, compartilhar esse vídeo aí com seus amigos que também curtem Tropic 6 e não se esquecer de continuar compartilhando o seu conhecimento aí comigo, tá, pessoal? Isso aí vai ajudar e agregar demais. Vamos lá, galera, o que eu quero fazer aqui? Eu quero, como vocês mesmos disseram, colocar mais plantações aqui. Eu tava dando uma olhada nas possibilidades e eu percebi o seguinte, a primeira plantação que seria legal de colocar aqui, nesse lugar, seria uma plantação de tabaco aqui embaixo. Então, eu vou aumentar isso aqui pra mais uma plantação de tabaco exatamente aqui, perfeito. Além da de tabaco, aqui em cima cabe uma pequena plantação de cacau. Acho que talvez não seja a melhor coisa a se fazer, mas eu quero colocar uma plantaçãozinha de cacau aqui. E eu adoraria colocar mais uma de açúcar aqui, tá, pessoal? E açúcar é uma parada que realmente eu quero prestar atenção aqui no que a gente tá fazendo. Então, deixa essas construções aqui acontecerem e daí daqui a pouco a gente vai fazer mais uma coisa. Mas eu vou até despausar pra deixar as coisas ir acontecendo aqui. Mas antes, galera, eu gostaria aqui também de mostrar o seguinte. Uma coisa que vocês me alertaram, tá? Tá, vou colocar pro sinal de dois aqui. Aconteceu, demandou revolucionária, construir taverna. Tá bom, a gente aceita, a gente faz essa taverna daqui a pouco. Deixa eu ver se eu já consigo fazer ela aqui, inclusive. Taverninha. Onde fica? Aqui entretenimento. Taverna, ok. Vamos botar, se eu não me engano, eu tenho uma por aqui, né? Se eu não me engano, eu tenho exatamente uma taverna aqui. Esse lugar aqui não cabe. Poderia colocá-la aqui. Vou colocar ela aqui. Colocar ela aqui. Não, vou colocar ela aqui. Pronto, deixa a taverna aqui do lado da capela, porque faz sentido. Vocês tinham me dito que aqui na capela tem uma opção de você ativar e deixar ela ajudando a galera. Então aqui tem um ajudar primeiro e pregar depois, que diminui a qualidade de serviço, só que dá assistência médica, tá? Então, meio que vale a pena ativar isso aqui pra galera ter o mínimo de assistência médica, dado que assistência médica é uma coisa aqui dentro do jogo agora. Vamos clicar aqui. Ah, outra coisa que vocês tinham comentado é que eu não tinha ativado pesquisa nenhuma. Então eu já ativei a pesquisa aqui, mas a gente não tem biblioteca, não tem lugar nenhum que faz pesquisa. Então a gente não vai conseguir fazer pesquisa ali mesmo. Outra coisa que vocês tinham comentado é que eu tinha colocado algumas rotas de comerciais aqui pra exportar coisas. Eu realmente tinha. Eu já tirei essas rotas e agora nós temos só rotas de exportação de conteúdo aqui. Os itens que a gente tá exportando estão vindo aqui cada vez mais. Então tem isso aqui pra acontecer. Daqui a pouco a guerra vai acontecer. a gente tem que ficar de olho nisso aqui. Isso que a gente já tá fazendo. Por enquanto a gente não tem dinheiro na conta suíça. Tá tranquilo, né, galera? Tá tranquilo, eu diria até. Poderia ser pior. Poderia ser melhor também. Por enquanto tá bem sossegado. Eu apertei ali sem querer, tá? Completamente sem querer. Eu nem vi o que tava escrito ali. Eu gostaria, tá? De construir mais algumas residências aqui. Alojamento mesmo, pra galera. Mansão não adianta nada, porque aqui é só galera de alta qualidade. Aqui é baixa qualidade. Aqui é baixa qualidade. Aliás, perdão. Aqui... Incridos precisam ser acomodados, é melhor. Então aqui é acomodado. Aqui é pobre. E aqui é rico, tá? Então eu preciso construir mais alguns alojamentos. Só que alojamento custa 1.200. Eu tô achando que eu vou fazer uma bateria aqui de alojamento pra galera daqui a pouco. Apesar de eu não precisar fazer isso, não tem exatamente uma necessidade agora, mas seria interessante fazer isso. Ok? Chegou o cargueiro. Chegou a incursão. Ah, outra coisa que eu fiz também, pessoal. Deixa eu até mostrar isso aqui. Eu alterei aqui as incursões para saque e depois resgate. Saque e resgate. Porque vocês mesmos disseram que pessoas educadas aqui vão fazer falta depois pra mim. Então levei em consideração essa dica de vocês também. Então missão cumprida. Concluindo isso aqui. Nesse caso aqui, me dá uma planta aleatória, tanto faz. Eu acho que a planta, ela acaba valendo mais grana muitas vezes do que os 2.000. E por enquanto eu não preciso de população. Então tá bem tranquilo, né? Tô fazendo mais lugares aqui pra galera trabalhar. Provavelmente... Ah! É importantíssimo ativar a monocultura aqui. É... Multicultura também, né, pessoal? Justamente pra não degradar o solo. Então multicultura em tudo. Acho que se eu segurar Ctrl, eu consigo colocar a multicultura em tudo. Espero que sim. A gente acaba produzindo menos. Esses lugares aqui eu já coloquei. Nós vamos acabar produzindo menos. Só que nós não vamos degradar o solo. Dá pra ver a degradação do solo. Por aqui, ó. Tava dando uma olhada. Aqui, degradação do solo, tá? Então, nós não queremos derrubar a degradação do solo. E justamente por isso que a gente não quer aquela parada. Na verdade, a gente não quer derrubar a fertilidade do solo, tá? Eu sinceramente não sei se é por ali que dá pra ver a fertilidade do solo. Não, galera. Mas vamos que vamos. Por enquanto a gente tá negativo, né? Tomara que a gente consiga fazer dinheiro aqui de alguma forma. Mais um navio aqui chegou. Deixou aqui 4.008 pessoas. E por enquanto é isso. Demanda revolucionária. Construí uma capela. Infelizmente eu tenho uma capela. Mas vamos lá. Vamos aceitar isso aqui. E vamos ver se a gente consegue fazer isso. Cara, eu tenho uma capela. Uma tristeza, né? Eu tenho uma capelinha aqui. O pior é que a capela... Ela é cara pra ser construída. Quer ver? Dela... Se a gente nem vai conseguir fazer agora, é entretenimento. Ah, é aqui. Na verdade, serviço público, daí capela. Só que custa 1.700 e a gente não tem grana pra fazer isso. Então tem que dar uma esperada aí. Talvez a gente não conclua aquilo ali, galera. Vamos ver, né? Vamos ver. Beleza, pessoal. Chegou um cargueiro aqui com 13.000. E nesse momento dá pra gente construir mais uma capela, tá? Eu vou colocar, inclusive, essa capela atrás da outra capela. Nós simplesmente vamos construir ela e desativar ela, tá? Porque eu não quero ficar pagando salários e coisas desse tipo. Até porque a gente já tem uma capela aqui. A gente já tá pagando esses salários. Ela já tá girando coisas aqui pra gente. Tábua não é mais relevante, ok? A gente não tava contando com tábuas aqui. Estamos quase no dia da guerra aqui também, né, galera? Então vamos ver aqui o que vai rolar. Vamos lá. A capela tá terminando aqui. Terminou. Ok. Nós terminamos. Então vamos pegar... Cara, nesse caso aqui, vamos pegar os 2.000, né? A gente tá precisando. E eu quero literalmente parar essa capela aqui. Não faz sentido ela continuar, né? A gente precisa economizar uma grana, hein? Quase no dia da revolução. Quase lá. Mais um navio cargueiro chegando. Completamos mais uma rota de comércio. Muito bom. Chegou mais um cargueiro aqui. Será que dá pra habilitar outra rota de comércio que vale a pena, pessoal? Aparentemente não. A gente poderia tentar vender couro. Mas, salvo engano, a gente já tem uma rota de couro, né? Então pegar mais uma talvez não valha tanto a pena. Café é um bem que a gente não produz. Carne, nós até estamos produzindo. Talvez valha a pena. Rum a gente ainda não produz, mas eu quero investir um pouquinho nisso aqui. Até por isso que eu estava investindo ali em fazendas de açúcar e tudo mais. Então, realmente eu quero investir em rum. Rum é um produto que dá grana. Tá vendo? Mil unidades de rum. 10k. Então, vale a pena. Talvez valha a pena a gente pegar carne aqui. Vamos dar uma olhada, galera. Vamos olhar aqui rapidinho. Aqui no almanac. Eu gostaria de vir aqui justamente nos índices de recurso. Deixa eu olhar o que eu tenho aqui. Eu sinceramente acho que a gente tem bastante carne. Não, não tem tanto. 400 carnes e mesmo assim produzindo. 400 carnes e mesmo assim produzindo. O que nós temos aqui é muito milho. Temos milho aqui para dar e vender. Produzindo 10k de milho aqui praticamente. A gente não tem armazenamento. Seria interessante começar a armazenar algumas coisas. Porque no geral aqui a gente sempre está produzindo, mas não armazenando. Ok. Eu sinceramente acho que vale a pena pegar essa parada de carne aqui. Vamos pegar carne. Vamos exportar só um pouquinho assim nesse contrato. Isso está ok. Vamos tentar realmente ativar esse contrato aqui. Está certo? Beleza. Apareceu mais alguma coisa? Aparentemente não. Ok. A guerra vai começar. Então, por isso que eu nem vou cortar dessa vez. Vou deixar vocês verem a guerra aqui. Eu espero que com dois coisas a gente consiga, tá? Eu realmente espero que com dois aqui a gente consiga ser defensivo. Enforçar as muralhas. Ofensivo. Enquanto é isso mesmo. Opa. O topo está sendo atacado. De novo a galera daqui, né? Até diminuiu a velocidade. Vamos ver. Isso aqui são as forças da galerinha lá. Será que a minha galera já está vendo? Está vendo. Ah, eles vão destruir minha... Eles vão destruir minha paradinha aqui, galera. Que porcaria. Definei prioridade máxima. Let's go. Prioridade máxima aqui, galera. Não deixa ele destruir minha parada aqui não, pô. Ah! Que demora, velho. Até se eles chegarem aqui já acabou tudo. A galera está atacando. Não, não, não. Destrói, não, destrói, não. Destrói quase lá. Oh, fuck's sake. Crap. Motherfucker. Ok. Mas pelo menos agora estamos parando esses caras. Esses caras não vão ser capazes de fazer mais dano, eu espero, né? Provavelmente vão matar alguns soldados meus aqui. Aparentemente os soldados deles são mais treinados que os meus. Tem 15 mil soldados meus trocando barra com eles aqui. Mesmo assim a gente está perdendo. Só que isso aqui vai ser o suficiente para a gente libertar do controle, né? O que é isso? O cara está lá de dentro da casa do outro, velho. O que é isso? Sai do barraco aí, cara. Olha que sacanagem. Isso aqui não deveria existir não, cara. Está zoando? Sai daí, pô. Sai daí. Olha isso aqui, galera. Olha que coisa mais insana. Tem um cara lá dentro do barraco, olha só. Olha isso, cara. Filho da mãe. Sai de dentro do barraco aí. Deixa a galera brigar ali, pô. Vou colocar na velocidade 2 aqui, porque senão esse tiroteio aqui nunca vai terminar, né? Vamos lá. Velocidade 2. Galera trocando tiro aqui para tudo quanto é lugar. Demanda revolucionária, o que é isso aqui? Completar a incursão. Tá bom, aceita. Eventualmente a gente já vai fazer, a gente já está fazendo isso, né? Então, tá tranquilo. É, aparentemente estamos ganhando aqui. Não está... Não temos grandes dificuldades aqui, não. Vamos lá, galera. Ok, falta você. Derruba ele. Ah, tem um lá de dentro ainda. Meu Deus, velho. Que demora. 15 milhões de anos para fazer a parada, né? Será que eu já consigo colocar a plantação aqui de novo? Vamos colocar. Isso aqui era uma plantação salvingando de tabaco. Não consigo, né? Não consigo, porque conta que tem a galera ali. Eu vou ter que clicar aqui e dar um reconstruir, não. Reconstrói aí. Reconstrói aí, boa. Reconstrói aí e boa. Enquanto isso, a galera está atacando uns aos outros aqui. Ok. Tá de boa, ok. Me libertei. Então, missão cumprida. De fato, estou libertado dessa parada. E agora sou somente eu. Preparar-se para a guerra. Sobreviver ao ataque da coroa. A gente chegou à era das guerras globais. E nas guerras globais, pessoal, já vou contar ali o que me reparou. O que me modificou. Formações, equilíbrio das relações de quatro facções. Etc, etc, etc. Beleza. Dá um ok aqui. E direito a voto. Eu acho... Deixa eu pensar um pouquinho, galera. Bom, vamos lá, pessoal. O que acontece aqui? Quando a gente vai para essa era, e quando a gente se livra da coroa aqui, nós temos que fundar as bases do nosso governo. E para fundar as bases do nosso governo, nós temos que fazer a constituição aqui da nossa ilha. Tudo bem? E a primeira coisa a dizer é quem vai votar. Tudo bem? Uma das ótimas opções que a gente tem aqui é o voto de cidadão rico ou as eleições abertas somente para a galera do governo. Bom, se é somente a galera do governo, geralmente a galera do governo já gosta de você. Então isso aqui é uma bela maneira de se perpetuar no poder. Mas, obviamente, tem prós e contras, porque vai aumentar a chance de rebelde das outras galeras e tudo mais. Eu vou colocar aqui, galera, todos os cidadãos votam. E na questão das forças armadas, nós poderíamos ter um estado pacifista e diminuir a ameaça rebelde, etc, etc, etc. Ou nós poderíamos ter uma milícia, onde qualquer um pode se tornar uma milícia aqui e, de fato, ter um soldado e tudo mais. Ou nós ainda podemos ir para a questão de soldados profissionais, onde os nossos soldados seriam melhores, o dano do esquadrão vai aumentar, coisas desse tipo. Contudo, nós precisamos de pessoas um pouco mais evoluídas, um pouco mais educadas para conseguir se tornar esses soldados profissionais. Nós não temos pessoas educadas, a gente não tem biblioteca, não tem escolas, não tem nada aqui. Então eu acho que nós vamos com a milícia, porque eu também não quero abrir mão do exército, tá? Então vamos com isso aqui, vamos confirmar essas mudanças. Isso aqui vai durar por um tempo, depois a gente pode modificar isso. Eu já mandei reconstruir a plantação. Repara, galera, agora que nós provavelmente teremos carrinhos. Andando para lá e para cá, olha só. Agora a gente tem carrinho. Isso aqui dá uma modificada boa na jogatina para a gente. Mas já que nós passamos esse ponto, o que eu quero fazer aqui, pessoal? Eu acho que eu quero realmente parar um desses fortes. Ah, não dá. Hum, não dá, galera. Eu posso demolir ele, mas parar ele eu não consigo. Eu adoraria parar ele aqui, tá vendo? Mas não dá. Tudo bem, então. A gente já parou a capela aqui, não deu para parar o outro. Bom, por enquanto está tranquilo, então. Vamos ver aqui o que nós temos aqui de tela de comércio, o que daria para fazer. Eu adoraria exportar, tá? Algodão não dá, mas eu não tenho. Ácido ainda não tem. Daqui a pouco eu vou ter. Açúcar a gente está produzindo, mas eu não quero exportar açúcar. Açúcar eu quero manter aqui comigo. Nós podemos exportar banana com tranquilidade. Tem bastante banana. Borracha a gente não produz. Tabaco não dá. Vamos exportar banana. Não dá para exportar muito, né? Vamos exportar um pouquinho de banana. Repara o seguinte, pessoal. Quando a gente assina um contrato, isso aqui são os aliados, tá? A gente está na época da Segunda Guerra aqui. Então, isso aqui são os aliados. Exportando coisas para os aliados, nós meio que pisamos no calo do eixo aqui, tá certo? Então, isso a gente tem que tomar cuidado. Vamos pegar esse contrato de banana aqui com os aliados. E seria interessante exportar alguma coisa para o eixo também. Só que o eixo ele quer algodão, armas ou aço. Isso aqui não me ajuda. Ou tabaco. Tá bom, tabaco a gente tem para exportar. Vamos exportar um pouco de coisa aqui para o eixo. Nesse caso aqui, tabaco. Como a gente produz tabaco, eu vou colocar um volume até maior, tá? 18 mil. 18 mil, será? Ou 60 mil. Eu teria até quando para completar isso aqui? Eu confesso que eu não me lembro. Tá, eu vou colocar 18 mil porque querendo ou não, só tenho uma plantação de tabaco. Acho que talvez a gente consiga fazer essa exportação aqui. Então, nesse momento, pessoal, a gente tem banana para a galera aqui. É uma coisa que eu não produzo, mas a gente está saqueando. E eu tenho tabaco. Pelo menos eu acho que a gente está saqueando. Eu espero que a gente esteja saqueando. Deixa eu ver. Assim. Tá saqueando. Então, resgate educado, saquei banana, resgate educado, saquei banana. Eu deveria ter prestado atenção no que ele estava falando aqui. Esses anúncios aí são muito legais, tá? São muito legais. Ok. Feito isso, galera, o que eu quero fazer? Vamos imediatamente para as nossas indústrias, tá? Eu quero construir a nossa primeira indústria aqui. Daria para fazer fármica de arma agora? Daria, mas não quero. Daria para ir para a siderúrgica? Daria também, mas eu também não quero. A primeira coisa que eu gostaria de fazer é realmente destilaria de rum, porque eu estava me preparando para isso aqui de fato, tá? E a destilaria de rum, eu gostaria de colocá-la aqui. Eu vou colocar minhas indústrias aqui perto dessa zona, perto da doca aqui. Então, aquilo ali era uma parada que eu queria fazer. A outra parada que eu queria fazer, se possível, seria justamente um eris de... Ah, não estou conseguindo enxergar. Eu queria colocar um esquema de pesca... Aqui, cais de pescadores. Eu quero colocar um esquema de cais de pescadores exatamente aqui. Dado que a gente tem um poço de pesca exatamente aqui do lado. Isso aqui vai nos ajudar também a obter um pouquinho mais de produtos aqui. Lembrando que eu preciso exportar coisas, tá? Então, eu vou ficar sempre de olho aqui no que dá para exportar, o que não dá e tudo mais. Isso aqui é uma das coisas que a gente vai prestar atenção. Eu poderia exportar açúcar? Cara, na real até poderia. A gente não produz... Ah, sei lá. Tem mais tabaco aqui também. Nosso tabaco já está todo comprometido. Tem um pouco de carne aqui também. Carne também seria interessante exportar. Cara, assina esse contrato de carne aí. É, vamos assinar esse contrato de carne aqui. Acho que isso está ok, tá? São coisas aqui que a gente está exportando nesse momento. Banana, tabaco e carne. Perfeito, ok. Daqui a pouco, se tudo der certo, nós vamos exportar aqui também. Acho que por enquanto está ótimo, tá? Uma coisa que eu poderia começar a explorar... Salvo engano... Deixa eu até olhar aqui, pessoal. Salvo engano, nós temos carvão aqui perto, não tem? Tem carvão aqui e tem ferro também, não tem? Não, o ferro está um pouco mais longe. Dá para trabalhar com ferro aqui, mas o ferro está um pouco mais longe. Olha só, completamos a incursão, temos banana, temos um monte de tranqueira aí, né? Cargueiro com 12 mil é lindo, galera. Aliado está mandando ajuda, 7.500, muito bom. Então, os aliados estão mandando ajuda aí para a gente. Não vou me importar. Olha só, galera, temos a destilaria de rum aqui, tá? Combinação de exportação, que isso aqui faz abastecer mercado local, diminui a produção de 25%. Enquanto o edifício estiver operacional, a eficiência de cada taverna e coquetel aumenta. Não, eu quero realmente produzir rum, tá? O que isso aqui significa? Estoque vazio. Estoque de açúcar? Não, tudo bem, mas a gente tem bastante produção de açúcar aqui, certo? Isso aqui é açúcar, isso aqui é açúcar, isso aqui é açúcar, né? Ok. Tem uma parada que eu preciso realmente entender como que funciona. Se alguém quiser me explicar, eu aceito, tá? Que são as waterhouses, galera. Nós temos as transportadoras e temos depósitos, tá vendo? O depósito armazena uma enorme quantidade e até três produtos. Permite customização de diretriz e logística. Eu acho que eu vou precisar de um depósito aqui do lado. Talvez a gente precise de um depósito do lado. E transportador também seria interessante justamente para pegar os produtos dessa região e trazer para cá. Talvez eu precise construir uma transportadora desse lado e um depósito desse lado. Não sei. Se alguém souber, galera, eu realmente gostaria de uma luz sobre isso, tá? Realmente eu gostaria. Se vocês puderem deixar aí nos comentários, seria legal. O que você quer? Presidente e tal, produzir barcos. Ai, cara, barcos? A gente não produz barcos. Se eu declinar, os capitalistas vão achar ruim. 180 dias, barcos. 180 dias para produzir barcos. Deixa eu ver aqui, galera. Tá, tô olhando aqui. Isso seria com estalero, que custa bem caro. Precisa de pessoas ali, graduadas, né? Educadas. E na real, para produzir esse estalero, nós precisaríamos antes de uma coisa mais simples, que seria a serraria. A gente já tem produção de madeira. Serraria transformaria em tábua. Isso aqui transformaria em barco. Cara, não dá. Sorry, mas realmente não dá, tá? Me perdoem, mas não dá. Tudo bem? Galera, é o seguinte. Vou encerrar esse episódio, tá? Espero que vocês tenham gostado. Mais um prazer em ter vocês comigo. Deixem nos comentários o que vocês acham que a gente deveria fazer. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.